Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de comprinhas por aqui. Vem comigo! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso primeiro vídeo de 2021 aqui no canal. Quero começar agradecendo vocês que tiveram comigo nessa jornada aí de 2020. Foi o ano que eu iniciei o canal, né? E começaram aqui toda essa loucura de vídeos toda semana. E em dezembro eu fiz vídeo todos os dias, tá bom? Então, se você perdeu o vídeo todos os dias, volta aí nos vídeos anteriores, que tava bem legal esses vídeos. E quem participou assistindo os vídeos aí, muito obrigada novamente. Também quero te convidar pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Assim tu não vai perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Então agora, bora pro vídeo! Agora, desça, filhote! Tudo bom? Esse é o binguinho e ele tá passando pra desejar Feliz 2021! Desce! Então, gente, bora pro vídeo! Vou mostrar aqui compras de maquiagem e cosméticos que eu fiz no site da loja Renner e também compras que eu fiz no centro de Porto Alegre, tá bom? As comprinhas do centro, eu não guardei notinha pra te falar o preço, ok? E... mas foi tudo sem compra bem baratinho, tá? As comprinhas da Renner, eu aproveitei a promoção que teve no final de dezembro de 20% de desconto em cosméticos e maquiagens, tá? Então, se tu for pesquisar o preço hoje dos produtos, tu diminui 20% foi o preço que eu paguei, tá bom? E eu também não paguei frete na Renner, porque eu botei pra retirar na loja Então aí não paga frete, tá bom? Então agora vamos para os produtos Eu vou começar... ah, tem mais uma lojinha aqui que eu peguei um item só, que foi na Panvel E também tem o item que eu ganhei de Amigo Secreto, tá? Então eu vou começar com esses itens aleatórios Começando aqui pela Panvel Eu peguei esse kit de pincéis aqui, que é o Makeup Time Esse aqui, ó Super bonito esse kit Ele vem com três pincéis E os três pincéis são pra face, tá? Tem um de pó, um pincel pra blush e um de corretivo aqui E ele vem com essa casezinha em couro Mas eu acho que é couro artificial, né? Mas gostei bastante e se eu não me engano eu paguei 30 reais nesse kit aqui Eu achei barato porque vem a case junto E aí, o presente de Amigo Secreto Eu acabei ganhando a esponjinha da Nina Secrets Que essa esponjinha eu queria muito, muito testar ela E ganhei Ela ainda tá aqui embaladinha porque eu queria mostrar pra vocês antes de usar Não queria mostrar ela suja, tá? Mas já vou começar a testar ela durante esse mês aí Agora eu vou mostrar o que eu comprei na Renner, tá? Vamos lá Na Renner eu peguei Vou mostrar dois itens aqui que eu não comprei online, tá? Que eu fui esses dias na loja e acabei pegando porque estavam na promoção Então eu peguei essa máscara Hidrabomb da Garnier Que ela tava R$15,90 Ó Essas máscaras de tecidinho normal, né? Essa daqui ela fala que ela é hidratante e matificante E aí eu peguei também um item que eu não tenho nada aqui na minha coleção parecido Que são essas esponjinhas tipo aveludadas, ó Essa daqui eu paguei R$9,90 E ela é nesse formato diferente, ó Ela tem os dois lados cortadinhos e o topo reto também, ó E aí peguei pra testar aproveitando que ela tava por R$9,00, né? Eu achei bem barato essa esponja Aí as compras do site que eu fiz Eu peguei mais uma esponjinha Eu peguei a esponja da Beliz Que é a 360 3D Essa também é uma esponja diferente, ó Ela vem os dois lados cortados, ó E só o lado de trás que é arredondadinho, ó E o bumbum dela também é reto, tá? Então essa esponjinha que peguei pra testar também não abri ainda Também ainda não testei essa esponjinha Quero testar pra ver se ela é macia Como é que ela vai funcionar aí, né? Mas eu acho que é uma esponjinha boa, né? Daí de maquiagem eu peguei produtos pra lábios Que eu achei que tava valendo a pena, assim Pelo valor original dos produtos, tá? Aí eu peguei o batom Super Stay Que é o Matte Ink Peguei nessas duas cores aqui Que é o 50 e o 260 Esse aqui é um bordô E esse aqui é um marrom mais rosado, ó Esse aqui eu não cheguei a testar Só testei na mão eles Esse aqui eu só testei na mão O mais rosadinho E esse aqui é o que eu tô usando nesse degradê aqui, ó Eu usei ele até no meu Natal e Ano Novo Foi o único batom que eu acabei usando Ó São bem bonitos, né? E eu comprei esses batons por causa da youtuber Bruna Lima Porque a Bruna Lima, ela tá sempre falando muito bem desses batons E realmente eles são batons Eu usei esse aqui bem escuro no Ano Novo, no Natal Tipo, eu jantei, comi churrasco Que a gente come bastante aqui no Rio Grande do Sul E não saiu o batom, assim Ele saiu aqui assim na partezinha de dentro Mas o restante da boca o batom ficou assim intacto a noite toda mesmo, sabe? Mesmo depois de comer Então esses batons realmente duram, duram muito esses da Maybelline, tá? Então aproveitei e adquiri essas duas cores aqui E seguindo em lábios, né? Que eu acabei pegando só produtos pra lábios Assim, na Renner Eu peguei o batom da Boca Rosa Da coleção Beijo de Judas Esse aqui é o Santa Paciência, tá? Ele é um vermelho mais alaranjado, esse aqui, tá? Ele é bem... Bem intensa a cor, assim Ó E eu gostei da cor dele Eu já passei esse batom na boca, assim Mas só pra testar ele mesmo na minha pele, assim Como é que ia ficar E eu achei ele um pouco ralo, sabe? Eu ainda vou usar mais ele, assim Pra ver como é que ele vai ficar realmente na minha boca Se ele é ralo mesmo Ou se ele vai... Vai ser ok, realmente Tem que testar mais esse batom Na real eu queria outra cor dele Só que a outra cor tava em falta Aí não deu pra pegar E aí eu aproveitei também pra pegar o gloss da Mari Saad Esse aqui é o Nudmi Que tava... Estava também na promoção, né? Esse tá até fechado Esse eu não cheguei nem a abrir ainda, ó Vou abrir aqui com vocês Pra fazer swatch Já ouvi falar muito bem Desses produtos aqui dela Esses gloss e tal E aí resolvi pegar para testar Tem um cheirinho bom E vem bastante... Ó, o aplicador é bem grandão, ó Achei bem diferente Achei que ia ser aplicador normal E ele é esse nudezinho, assim O nude rosado com brilhos dourados Ele é um nude rosado Com brilhos dourados, tá? É bem bonito esse gloss aqui Vamos ver na boca como é que ele fica E agora sobre os cosméticos Que eu acabei pegando Vamos começar com essa Bruma de Revesterol Da Dermage Ela é uma... Ela fala que é Vinucari Aqua Seria... Revesterol Ela vem da uva, né, gente? Então por isso que ele fala aqui Vinucari Revitalizante diário Auxilia na prevenção do envelhecimento Refresca e acalma E é indicada para pós-sol também, tá? Ainda não abri Vou fazer isso agora aqui com vocês Vamos ver como é que ela é É bem bruma mesmo Cheirinho é delicioso Nossa, gostei do cheiro Bem gostoso Deixar essa pele secar agora Meu Deus do céu, já volto Antes de continuar aqui Só queria fazer um questionamento aí, gente Queria entender como é que as meninas do Norte e Nordeste Gravam vídeo Porque eu tô aqui Eu paro A cada produto que eu mostro pra vocês Eu paro Ligo o ventilador Me refresco um pouquinho Depois volto a gravar Porque eu sou demais Eu derreto assim, ó Tá horrível a situação aqui, tá? Então se vocês verem minha pele aí Muito brilhosa É porque tá quente E eu estou suando, tá? E voltando a falar aqui da bruma Da Dermage Gostei bastante Ela solta um jato assim Bem difuso E com uma aborrifada Ela praticamente molha todo o rosto Gostei bastante E ela não estragou minha make, ó Gostei Já gostei Primeiras impressões aqui Ao vivo com vocês Daí eu peguei também Produtos da Tracta Se eu não me engano São produtos lançamentos da Tracta, tá? Aí eu peguei A máscara Detox 3 em 1 A minha veio Não sei se vocês vão conseguir ver Mas a embalagem tá suja, tá? Mas aí no fim das contas Eu acabei nem reclamando com eles Enfim Né? Eu acho que eu devia Até ter reclamado Que a minha Tá até aberta Minha embalagem Que isso Enfim Minha embalagem tá suja, tá? Não sei se... Não sei o que houve aqui Próxima vez eu vou acabar reclamando, tá? Porque a Renner A loja online deles Já me deu alguns problemas Já pedi, pedi, pedi produto E ele acabou não vindo Já teve pedido extraviado Tudo isso nesse mês de dezembro, tá? Então eu acho assim Não sei se é por causa do mês de dezembro Que é mais movimentado mesmo Mas a loja online Eu achei um pouquinho assim Deficiente um pouco Mas nessas últimas compras aqui Até que ok Só esse produto aqui Que eu achei que veio Com a embalagem suja, tá? Então sei lá Eu devia ter visto na hora E trocado já Mas enfim Aí peguei também O demaquilante Sabonete Ele remove facilmente A maquiagem Durante o banho Limpe e purifica a pele Sensação refrescante E ele fala aqui Que é para todos Os tipos de pele Tá? Demaquilante Eu gosto desses sabonetes Assim, ó Que eles Esses transparentezinhos Assim Eles são bem eficientes Normalmente, né? E eu gosto de tirar A maquiagem no banho também E aí eu peguei também O tônico adstringente Limpeza refrescante Sem deixar resíduos Peguei um tônico Para pele mista A oleosa Que é o meu tipo de pele, né? E ele fala aqui Que desobstrói os poros Pele com toque seco, tá? Eu não cheguei a ver Se ele tem algum ativo Diferente Mas eu acho que não Ele só é um tônico Adstringente, tá? Mas enfim Acabei pegando ele Para testar também Agora Vamos para as comprinhas Do centro, tá? Aí tem alguns acessórios Também que são brincos, tá? Eu gosto de ter Bastante brinco, assim Porque eu gosto De variar os brincos Quando eu estou gravando o vídeo E eu gosto de usar Brinco comprido Até pornar com as maquiagens Que eu faço E tirar foto Então Aí brincos Eu sempre compro E gosto de brinco Bem baratinho Mas vamos começar aqui Que eu acabei pegando Dois pincéis Que eu achei Com o precinho bom No centro Que são esses pincéis Da Matrilã aqui Dessa linha mais comum deles Do cabo branco, tá? Aí eu peguei Um pincel Que ele fala aqui Que é um pincel Arredondado Para detalhes Que é o W143 Que é esse pincel aqui Esse pincel Dá para fazer várias coisas, né? Dá para Aplicar pó Aqui embaixo Se quiser fazer só Um esfumadão Com ele Fazer aquela Aquela limpeza Que a gente faz Para dar acabamento Pode ser também Então eu peguei Esse pincel aqui E peguei também O pincel Chanfrado Para sombra O W903 Que é esse pincel aqui Mas eu peguei ele Pensando mais Em fazer contorno De nariz, tá? Eu acho que ele vai Encaixar direitinho Aqui para Essa função Eu acabei pegando também Uma sombra líquida Da Luizance Que também estava Com preço Bem baratinho Porque aqui no centro Esses produtos Tipo Luizance Sombra líquida Assim Eles Estão sempre 15, 20 reais E provavelmente Eu acho que eu paguei 5 reais Nessa sombra aqui, tá? Eu olhei a validade dela Ela vai até 2023 Então ela está boa ainda E ela é um tonzinho De verde Que eu achei Bem bonitinho Sabe? Só que eu achei Assim Sei lá Eu achei Que eu paguei barato Valeu a pena Porque Ó Não é que ela Está bem bonita É Não é Não é Achei que Ela assim Na mão Ela é bem ralinha Sabe? Mas ela tem Um brilho bonito Ó E ela Ela é verde Mas tem Brilho adorado Né? Enfim Coisas da Luisa Mas peguei pra testar Porque eu tô bem na vibe Desses produtos assim De glitter Com bastante coisa Ah Faltou mais uma comprinha Da Renner Que foi O delineador Branco Da Boca Rosa Esse delineador Eu ia usar Na make de Ano Novo É Na make de Ano Novo Só que daí Ele não chegou a tempo Deu Deu estar em casa Pra usar ele Eu Eu não sou Muito adepta A esse tipo De pincel Assim A delineador Líquido Né gente? Mas Acabei pegando ele Pra testar E eu queria O branco Mesmo Sabe? Ela lançou Mais seis cores Ela lançou seis cores No total E aí eu peguei O branco Assim pra gente Que eu acho Que é um produto Mais Legal de ter Assim Que tu pode Usar pra várias coisas Não só como Delineador Então esse aqui Foi na Renner Também Tá? Não lembro Se eu aproveitei Se ele tava na promoção Acho que tava sim Pessoal Seguindo em comprinhas Do centro Essas aqui Eu já até usei Em vídeo Com vocês Agora não lembro Ah Eu usei no vídeo De final de ano Esses produtos aqui Que aí Eu fiz Essas comprinhas Eu achei Lá no centro De Porto Essa paletinha Da Uni Makeup A Uni Makeup É uma marca Assim Que ela tá Me surpreendendo Bastante Sabe Tanto na qualidade Assim Dos produtos Em si E os produtos São bonitos Sabe Essa paletinha Aqui De blush Eu achei A coisa Mais amor Olha As tonalidades Esse aqui É muito lindo Esse aqui Como contorno Ele funciona Pra minha pele Porque ele Ele faz camada Tá E ele é pigmentado Esse daqui Também é bem bonito Esse aqui Que é o mais clarinho Mas eu posso misturar Ele com os outros Que ele vai funcionar Pra mim Então eu gostei Bastante dessa paleta Aqui Achei muito bonitinha Esse quarteto De blush E aí Da Ruby Rose Eu encontrei lá O delineador De glitter E eu peguei Esse azul aqui Que eu achei Linda Linda Essa cor Foi ele Que eu usei Na maquiagem De final de ano Na mix Pidação De fim de ano E ele é um delineador Também líquido E ele vem muito Vem muito glitter Assim no pincel dele Então eu gostei Bastante desse produto Aqui E aí da Ruby Rose Também eu achei Que é o Shine Que é dessa mesma coleção Que é o batom líquido Kisses glitter Que é um batom líquido Que ele tem glitter Esse aqui O meu É o 366 Ele eu também usei Naquela make De final de ano Eu só não gostei Desse aplicador Aqui da Ruby Rose Tá Achei meio Meio Rústico Rústico demais Vamos dizer assim Ele é duro Sabe E aqui E ele tem pouca Esponjinha Mas enfim E o batom Ele é assim Ele Eu entendi Assim Que quando Quando seca Que o glitter Aparece Eu achei Eu achei Que ele seria Até um pouco Mais glitterinado Assim Imaginei que ele fosse Tipo uns Que tinha Que eu vi Um tempo atrás Importado Sabe Era uns baratinhos Importado Mas que eles Quando secava a boca Tu apertava o lábio Assim Aí o glitter Soltava Esse da Ruby Rose Não é tanto Assim Tá Mas é uma cor Bem bonita Gostei bastante Também desse batom Aqui E por último De make Assim Eu Se eu não me engano Acho que depois É acessório Acho Eu peguei Um esfoliante Labial Da Jasmine Que é esse produto Aqui Bury Me Que tem cheirinho De melancia Ele é numa latinha Assim né E o produto É assim Vem bastante Produto Aqui Tem 15 gramas De produto Vai durar uma vida Esse esfoliante E tem cheirinho Bem gostoso De melancia Realmente E agora Vamos Aos acessórios Os acessórios Eu tenho o preço Aqui tá Esses aqui Foram todos 3 reais Ó Que é um Brinquinho Assim Eu não vou tirar Da embalagem Agora gente Porque vocês vão Acabar vendo Nos vídeos Tá Mas são Brinquinhos Assim Bem bonitinhos Assim Sem muita Fruzaiada Mas são brincos Assim Mais chamativos Que eu acho Que fica bonito No vídeo Em foto Tá Ó Esse aqui Foi 5 reais Esse próximo Também Foi 5 E eu tenho E eu tenho mais Um aqui Que foi 6 reais Olha que linda Essa cor Fica bem É bem bonito Gostei muito Dos meus Nas minhas comprinhas Aqui Eu espero que vocês Têm gostado Do vídeo Acho que ficou Um pouquinho longo Mas pra primeiro Vídeo do ano Aqui no canal Acho que tinha que ser Um vídeo assim Pra gente ficar Mais tempo Junto Conversar Sobre produtinhos Aí que vai Que eu acho Eu adoro Pelo menos Falar sobre Cosméticos Maquiagem Acessórios Enfim Esses vídeos De comprinhas Sempre me ganham Eu sempre tô lá Assistindo Porque eu gosto De ver assim Onde é que as pessoas Estão gastando O dinheirinho delas Enfim gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Espero muito Ter vocês aqui Durante esse ano Ainda vou programar Direitinho aí Quais ser os dias Que a gente vai ter De vídeos aqui No canal Agora no mês de janeiro Eu vou deixar assim Meio Conforme for dando Eu vou Vou gravando E vou soltando Pra vocês Tá Mas A partir de fevereiro Eu quero Trazer vídeos Quero fazer Quero fazer A nossa Lista de vídeos Direitinho assim E aí eu defino Direitinho quantos vídeos Por semana vão ter E também Defino Eu também vou fazendo A grade de vídeos Direitinho assim E vou fazendo A nossa programação Tá Mas até fevereiro Eu quero estar Com essa programação Pronta aí Pra gente Poder Poder ter Assim Os dias Corretos De vídeos Pra vocês Não ficarem Perdidos Por aí Tá bom Então por hoje Era isso Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam também De deixar like Nesse vídeo Tá bom E deixa aí No comentário Qual foi a tua Última comprinha De 2020 Tá bom Beijos E até mais Tchau 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 Tchau